Nesse vídeo aqui, eu vou tentar responder essa pergunta, né? Como eu posso encontrar Deus, né? E eu tô falando aqui de um encontro com Deus, né? Não é o encontro, o reencontro, de um lugar que você tem que pagar uma taxa pra ir, não é nada disso, ou de uma sequência de vídeos que você vai ter que assistir pra encontrar Deus. Não, não é disso que a gente vai falar. Eu quero falar com você sobre isso, sobre ter um encontro com Deus, um encontro que revoluciona o seu coração, um encontro que te transforma, um encontro que muda a sua vida, né? E assim, esse é um tema muito difícil de falar. Não tem como aqui eu dar pra você os 10 passos pra você ter um encontro com Deus, porque o pai tem um jeito muito especial de falar com cada filho. Então, pra responder essa pergunta, eu pensei, bem, eu vou contar um pouco da minha história. Como eu encontrei Deus? Que assim, que a minha história possa inspirar você a buscar a Deus e ter um encontro com Ele. É assim, eu me converti em 2003. E algo interessante sobre a minha conversão é que antes de eu ter esse encontro com Deus, né? Esse momento que eu entendo como um X, onde a minha vida mudou completamente, é interessante que antes de eu me converter, eu já tinha me batizado na igreja, eu já estava frequentando a igreja evangélica, assiduamente batizado há um ano, eu já tinha tido várias experiências com o Espírito Santo, já tinha lido a Bíblia, alguns textos, alguns livros do Evangelho, eu não tinha lido todo ainda, mas já tinha lido vários textos da Bíblia durante a minha vida e tal, mas mesmo assim, eu ainda não tinha tido um encontro com Deus. E aqui, no início dessa história, eu quero já colocar um princípio pra você, né? Muitas das vezes a gente pode ter anos na igreja, a gente pode ter tido experiências sobrenaturais, a gente pode ter tido experiências com o Espírito Santo, mas mesmo assim, a gente não encontrou o Cristo que revoluciona o nosso coração. Então isso é uma possibilidade, então se você está ouvindo, se atente a isso, não é encontro com Deus, não é exatamente estar na igreja, não é uma experiência com o sobrenatural de Deus, é algo que te transforma, é algo que converte o seu coração, é algo que te muda. Assim, antes de te contar exatamente, né, como é que foi o dia da minha conversão, né, eu quero voltar um pouquinho atrás, falar da minha infância, porque vai ter alguns princípios que eu acho interessante da minha história aí. que eu fui criado numa família católica, né, desde criança, então a mensagem do evangelho sempre foi uma coisa já muito, que eu tenho desde o berço, assim, né, e o que acontece com a minha família? Quando eu estava com oito anos, mais ou menos, nove, a minha mãe se converte na igreja evangélica, e no início, assim, ela não foi muito sábia, né, hoje ela é, tal, em tempos de igreja, mas no início ela não foi muito sábia, e criou muita briga com meu pai, que era católico, e essa briga, assim, que aconteceu em casa, eu sentia a minha casa sendo dividida, né, por causa da religião, isso gerou no meu coração duas coisas, né, uma positiva, né, interessante, e outra negativa. Quando eu comecei a buscar Deus, quando eu comecei a querer me aproximar de Deus, eu não tinha uma expectativa muito grande com a igreja evangélica, né, na minha cabeça eu lembro que eu pensava assim, bem, é o lugar menos pior que eu tenho para buscar Deus, já que eu estou decidido de buscar a Deus, para mim a igreja evangélica é o lugar menos pior. Isso, né, talvez sou meio estranho, mas isso era uma baita vacina no meu coração, porque, o que que acontece, eu não esperava muita coisa de um pastor ou de um líder, ou das próprias pessoas que estavam próximas de mim, ao ponto de elas fazerem alguma coisa, me decepcionar, de uma forma que eu desistisse de caminhar próximo de Deus. E isso é interessante, porque eu vejo muitas pessoas que começam a buscar a Deus, de uma certa forma sincera, mas elas têm uma expectativa muito grande com o ambiente religioso, com os pastores, com os irmãos, e qualquer tipo de decepção que ela tenha, ela direciona essa decepção, não só a pessoa, mas também a Deus, e ela acaba desistindo daquela caminhada, daquela busca. as pessoas são imperfeitas, as pessoas são imperfeitas, e não importa, o melhor lugar que você encontra para caminhar, com as pessoas mais sinceras, lá vai ter pessoas também imperfeitas, que estão buscando encontrar Deus, que estão buscando se aprimorar nesse encontro, então, tipo assim, uma dica que eu dou nesse processo, se você quer encontrar Deus, não coloque uma expectativa muito grande em pessoas. Você pode esperar, sim, receber uma palavra, receber um cuidado, mas não tem uma expectativa muito grande, ao ponto que essa expectativa vinha te atrapalhar na sua caminhada. Eu ver, né, essa briga religiosa em casa, a parte ruim, é que isso acabou gerando em mim uma desculpa, né, de eu não buscar a Deus, de eu não viver a palavra de Deus, né, e eu acabei me entregando uma vida de pecado, né, eu comecei a fazer as coisas que eu achava que era certo, do meu jeito, então, não tinha limites, né, naquilo que era certo, naquilo que eu entendia como errado, então, eu vivi uma vida onde eu me aprofundei muito naquilo que é pecado, naquilo que era errado, mesmo não sendo, aparentemente, uma pessoa que fazia coisas horríveis, né, pra todo mundo ver, dentro de mim, o pecado foi crescendo muito, foi tomando conta da minha vida, e eu usava muito essa imperfeição da religião como desculpa, olha aí que tá tudo errado mesmo, cada religião, cada denominação, aí cada um fala uma coisa, um fala que isso é certo, outro fala que isso é errado, ah, essa confusão aí mesmo, então, tipo assim, eu vou viver a minha vida do meu jeito, e isso, cara, eu sei que é isso, muita gente, eu percebo que faz isso, né, ela olha o ambiente à sua volta, vê que é tudo errado, e ela usa isso como uma desculpa dela não buscar a Deus, dela não buscar, então, fazer o certo, né, então, já que tá tudo errado, por que você não faz o certo, por que você não busca conhecer a palavra, por que você não busca encontrar a Deus e fazer certo, então, eu fui um cara que usei isso como desculpa, e muitas pessoas, eu sei que faz isso, se você é uma pessoa que tem feito isso, cara, não faça, faça você o certo, busque você fazer, busque você reconhecer a revelação das escrituras e fazer corretamente, não use isso de desculpa pra viver uma vida desregrada no pecado, né, como eu fiz, né, e atrasei a minha vida, assim, uma coisa que eu percebo quando eu olho por um todo, né, é que não era eu que estava buscando encontrar a Deus o tempo todo, era muito mais Ele que queria me encontrar, e isso é um princípio muito interessante da gente ter no nosso coração, o cara sabe disso, é Deus o mais interessado que você encontra, é Deus que está se movimentando constantemente pra que você tenha um encontro real com Ele, pra que a sua vida seja mudada, transformada, e Ele tem muito mais vontade, muito mais interesse do que nós, do que você, Ele quer te encontrar, então isso começa dele, né, é Ele que está se movimentando, é o Emmanuel, o Deus conosco, Ele que veio à Terra, Ele que se entregou numa cruz, Ele que está se movimentando pra encontrar você, então é muito mais Ele do que nós, né, eu percebi isso, quando eu olho pra minha história, eu percebo isso, Deus se movimentando pra me encontrar, e o que que a gente faz, o que que faz esse movimento acontecer, porque as coisas muitas vezes acontecem, eu só percebo uma coisa que eu tinha, e era muito pouca no meu coração, um desejo, uma fome de conhecer Deus, uma fome de conhecer a verdade, era uma fome pequena, era uma fome bem pequena, mas é ela que ela foi aumentando, né, a palavra de Deus diz que é buscar as miês e me achareis quando você me buscar de todo o seu coração, então pra encontrar Deus a gente precisa buscar Ele de todo o nosso coração, mas de alguma forma essa fome às vezes é como um grão de mostarda, né, que ela vai crescendo, vai crescendo, e isso aconteceu na minha vida, então a gente tem que entender que é Ele que tá se movimentando muito mais pra Ele nos encontrar do que a gente, e o nosso coração precisa ter um certo desejo de te encontrar, e esse desejo tem que ir aumentando, e Ele vai fazer algo, Ele vai proporcionar momentos que vai fazer essa fome nossa ir aumentando, e aumentando até o dia da gente encontrá-la, foi assim, comigo, né, voltando aqui na minha história, a gente tá aqui falando de fome, eu creio que teve um dia-chave, assim, na minha caminhada que mudou um pouco o rumo da minha vida, e que me fez eu chegar ao local do encontro com Deus, eu jovem, com meus 19 anos, eu tava namorando, e no namoro daquele que você se apaixona, e que você dá tudo, e o que aconteceu? eu roubi um relacionamento, aquele namoro acabou, e aquilo me desmoronou de tal forma, porque eu coloquei toda a minha esperança em algo, e aí, de repente, aquilo tudo acabou, eu perdi tudo que eu tinha na minha visão naquele tempo, e aquilo foi uns dias eu senti uma tristeza profunda, profunda, ao ponto de eu pensar em tirar minha própria vida, e nesse tempo ali, quando eu tava em casa, pensando nisso, com uma dor, horrível no coração, e pensando nessa possibilidade de como eu poderia fazer isso, eu ouvi Deus falando no meu coração, ele falou algo pra mim o seguinte, olha, você vai entregar sua vida pra morte? você vai entregar sua vida pra nada? entrega ela pra mim, entrega ela pra mim que eu quero ela, já que você não quer, eu quero a sua vida, e ele falando isso, eu olhando no espelho, eu lembro de eu chorando muito, eu respondi, eu respondi a Deus, então tá bom Deus, eu vou viver totalmente pra ti, eu vou entregar minha vida toda pra ti, minha vida é sua, e não foi nesse dia que eu me converti não, que eu tive encontro com Deus não, pra falar a verdade eu não tinha noção do que eu tava falando ali pra Deus naquele momento, mas eu tenho certeza, cara, naquele dia, ele ouviu, eu não sabia o que eu tava falando, mas eu orei de coração, então assim, outro princípio que eu quero te passar é ore, ore a Deus, ore com o seu coração, ore, ore, ore com o coração, às vezes a gente nem sabe o que tá orando, nem sabe o que tá falando pra Deus, nem sabe o que tá pedindo, mas bota pra fora, ora, ora, essas orações que a gente faz, Deus vai se movimentar e vai fazer algo pra que a gente consiga cumprir aquilo que a gente tá orando, eu não sabia o que eu tava orando, mas Deus a partir dali traçou um caminho pra que eu conseguisse fazer aquilo que eu orei virar uma realidade, né, então a partir desse momento, né, o meu coração muda, né, e eu me procuro, né, meus pais, a minha mãe, falam, pô, eu quero ir pra um lugar pra ficar mais tranquilo e tal, e aí eles me recomendam eu vim pra Cabo Frio, né, que tinha um pastor aqui da metodista Betel, aqui de Cabo Frio, e eu já conheci ele da metodista do Rio e tal, eu falei, ah, vai pra lá, fica uns dias lá, o pessoal vai, vai ficar lá com você e tal, aí fiz vários amigos, né, comecei a caminhar na igreja, e aí a gente volta no início da história, né, que eu falei que eu tava caminhando na igreja, já tava, eu fiquei aqui um ano caminhando, mas eu ainda não tinha me convertido, né, aquela fala que eu falei que ia viver totalmente pra Deus e tal, eu acho que eu esqueci isso rápido, quando a dor foi passando, eu já estava, é o mesmo pecadote sempre, né, eu ainda não tinha mudado, eu ainda não tinha tido o encontro, algo que me revolucionou por dentro, eu tava ali há um ano na igreja, eu cheguei aqui, logo me batizei, eu tava convivendo com as pessoas, vindo aos cultos, todos os cultos, indo nos cultos, tipo, no meio da semana, final de semana, a minha vida era quase toda dentro de estar na igreja, né, então assim, eu tava ali, né, eu tava ali convencido, né, como eu falei, eu tava convencido que eu não queria mais o mundo, mas eu não estava ainda convertido, e como que acontece a minha conversão? A minha conversão acontece depois de um ano, é, eu tive, eu me deram um CD, cara, meu, esse CD, ele estartou algo no meu coração, que eu vou te falar, porque foi uma parada inexplicável, me deram um CD do David Killa, é Fogo e Glória, na época o CD, velho, me chamou muita atenção, porque era uma capa, cheat e fogo, e tava escrito assim, Fogo e Glória, mano, eu só via CD com foto de artista, naquela época, era a capa de CD, era a foto do cantor, tal, e aquele CD só com fogo e glória, eu já falei, caraca, que parada diferente, cara, e eu, ou comecei a querer ouvir aquilo, né, já com outros olhos, né, só por causa da, da, da capa, né, porque não me parecia uma coisa muito artística, né, mas algo mais espiritual, falei, caraca, que legal, botei no computador, comecei a ouvir o CD, o CD já começa, né, com uma busca, com uma intensidade, muito diferente do que tudo que eu já tinha ouvido, eu tava fazendo alguma coisa enquanto ouvia, e aquele som foi tomando meu coração, até que as faixas foram passando, chegou numa faixa, eu quero te conhecer, a música, rapaz, essa música abriu meu coração, abriu meu coração pra um nível de fome que ainda não tinha experimentado antes, essa canção Quero Te Conhecer, né, ela vai cantando isso, né, Quero Te Conhecer, Quero Te Conhecer, Deus, eu quero Te Conhecer, Quero Te Conhecer como tu és, quero olhar em teus olhos, quero dizer que te amo, e ela vai cantando isso, e chega numa parte que o David Kilo ali, ele tem uma ministração que ele fala umas palavras que rapaz, o Kilo mexeu muito comigo, que ele falava algo assim, né, Senhor, eu quero Te Conhecer não segundo a religião, não segundo as tradições, eu quero Te Conhecer na íntegra, na sua plenitude, né, eu abro mão de todas as coisas pra Te Conhecer como tu és, eu abro mão de todos os meus prazeres pra Te Conhecer como tu és, e aquela ministração, cara, eu ouvi aquilo, eu falei, Deus, isso que eu sempre quis, isso que eu sempre quis orar, isso que eu sempre quis, eu quero Te Conhecer de verdade, eu não quero Te Conhecer segundo a religião, não quero Te Conhecer segundo as tradições, eu quero Te Conhecer de verdade, Deus, eu quero Te Conhecer, eu comecei a orar com muito fervor no coração, comecei, ó Deus, eu quero Te Conhecer, eu quero saber como você é, como é que eu faço, o que é que eu tenho que fazer, e eu orando, ali chorando, eu senti o Espírito Santo me respondendo assim, olha, leia, leia o Evangelho, leia o Evangelho de Lucas, leia o Evangelho, que eu vou me revelar a você, e aqui está dois princípios, aqui nessa história que eu falo para você, primeiro, você precisa ter esse desejo, cara, de conhecer Deus, não segundo a religião, não segundo as tradições, desprendido, sabe, é possível, Ele quer se revelar para a gente, a gente tem que querer, Deus, eu quero Te Conhecer não segundo a Igreja Evangélica, não segundo a Igreja Católica, eu quero Te Conhecer de verdade, o que eu tenho conto contigo, e esse tipo de fome intensa tem que estar presente no nosso coração, sabe, não segundo as tradições do homem, e isso precisa estar no nosso coração, e outra coisa, né, que eu acho muito interessante na minha história, é que Deus me levou para a Palavra, me levou para os Evangelhos, eu vou me revelar a você, não é vindo um anjo aqui, agora, não é acontecendo algo sobrenatural, poderia sim, poderia ser desse jeito, mas eu falo, não, eu vou te levar para a Palavra, vai para as Escrituras, se você quer ter um encontro com Deus, irmão, a Palavra vai para o Evangelho, e é engraçado, você fala assim, mas eu já tinha lido, eu já tinha lido o livro do tio Lucas nessa época, eu já tinha lido o livro todo do tio Lucas, só que dessa vez, cara, meu coração estava com tanta fome, eu li de um jeito desformatado, essa que é a questão, Deus quer se revelar a gente nas Escrituras, no Evangelho, mas a gente precisa ler desprendido dos nossos dogmas, das nossas tradições, a gente tem que, tipo assim, colocar de lado, e falar, Deus, se revela para mim, eu quero descobrir tudo do zero, eu vou ignorar as coisas que eu ouvi, as teorias, não, estou zerado, eu quero de novo, e leia o Evangelho com esse desejo que Deus se revele a você, e eu comecei a ler o livro tio Lucas, e a cada página, e a cada versículo, parecia que Jesus ia se mostrando para mim, ia se revelando para mim, algo estava mexendo no meu coração, e aí aconteceu algo interessante, que nesse período, era próximo do Carnaval, eu tinha muita vontade de vir para o Rio para acompanhar um evangelismo de Carnaval, que algumas igrejas do Rio faziam, elas não iam para retiro, elas faziam evangelismo, e isso me chamava muito a atenção, eu estava x de vontade de ir, e eu lembro que eu falei assim, ah Deus, se é da tua vontade que eu vá para o Rio, que os meus amigos, que estão bem próximos, não possam ir comigo, eu tinha assim, três amigos, que eles eram muito próximos de mim nessa época, e eu orei, e assim, fui falar com eles, assim, eu não lembro exatamente, mas eu falei com um, ela falou assim, não, eu estou dentro, eu falei com o outro, eu também estou dentro, e teve um desses, que ele nem falou, nem deu tempo, deu falar o quem era, ele já falou, eu vou, eu nem falei nada, eu já vou, eu senti que Deus estava me movendo, que era para mim estar no Rio, essas pessoas são meus amigos queridos, até hoje, são amados, inclusive, uma dessa amiga, virou minha esposa, anos depois, mas, são pessoas queridas, e a gente viveu esse tempo lá no Rio, fui para o Rio, e aí tem uma coisa interessante, na oração, ali na administração do David Killa, ele falava o seguinte, Senhor, eu abro mão de todos os meus prazeres, para poder te conhecer, eu abro mão de tudo, para poder te conhecer, e, quando eu fui para o Rio, eu fiquei com uma coisa na cabeça, seguinte, pô, eu estou indo para o carnaval, eu preciso me santificar, eu preciso me separar de tudo, eu preciso me separar para Deus, para poder estar nesse lugar, eu não posso dar mole, é carnaval, e isso, cara, foi, é essencial, para uma experiência, é singular, simples, mas intensa, que eu tive com Deus, naquele momento, lá no Rio, e aqui está um outro princípio, se você quer ter um encontro com Deus, sem santidade, sem santidade, a gente não vai ver o Senhor, sem santidade, a gente não vê o Senhor, a palavra fala isso, então, é preciso se separar, eu não estou dizendo, que você vai virar um santo, de repente, você nunca mais, não vai mais pecar, naquele tempo, não, mas você precisa se esforçar, você precisa se esforçar, se distanciar, daquilo que é pecado, quando eu fui para o Rio, eu fui com o coração, muito assim, então, tudo aquilo que me desconcentrava, tudo aquilo que tirava minha atenção, para o que eu queria, eu me afastei, então, foram dias, que eu coloquei meu coração, inclinado a palavra, inclinado a oração, constantemente, porque eu queria, estar separado para Deus, então, eu abri monte de situações, abri monte de coisas, para isso, e eu creio que isso foi fundamental, e isso é fundamental, para quem quer ter um encontro com Deus, muitas pessoas, elas acabam tendo uma experiência, profunda com Deus, num retiro, que às vezes, elas têm que pagar algo, para ir, porque elas têm essa experiência lá, porque elas se desprendem de tudo, se desprende do mundo à sua volta, se desprende de tudo aquilo que é uma distração, e elas passam, às vezes, três dias, exclusivos, buscando a Deus, e acaba naquele lugar, ela tendo uma experiência, que revoluciona a vida dela, mas o que tem de especial? Não é o lugar, não tem nada de especial, na estrutura, ou no homem de Deus, não tem o especial, a falta do encontro, foi que ela, se separou do que se distraía, mas isso pode acontecer, em qualquer lugar, é só uma questão de coração, de dedicação, e foi isso que aconteceu comigo, quando eu fui, para o evangelismo de carnaval, mas o meu coração, estava, eu vou me separar de tudo, e aí, o que acontece, como é que a minha conversão, o dia, que me converti, acontece, eu estava já no terceiro dia, nessa vibe, e numa reunião, num culto, num momento simples, de adoração, não estava sendo ministrado, nada demais, mas eu estava ali, adorando a Jesus, com a canção, me entregando ali, naquele momento, naquelas canções, enquanto eu cantava, enquanto eu cantava a Deus, eu ouvia o Espírito Santo, falar algo no meu coração, que era o seguinte, Ele falava assim, olha para mim, olha para mim, e aí, eu cantava, e adorava ali, e eu começo a tentar, levantar minha cabeça, de olhos fechados, para olhar para Ele, quando eu tento, levantar minha cabeça, eu não consigo, eu não consigo, olhar para Ele, e eu começo a chorar, e responder no meu espírito, e responder para Ele, eu não consigo, eu não posso, você é santo, você é muito santo, eu sou muito pecador, eu não posso te olhar, eu não consigo, eu não posso, eu chorava muito, eu chorava muito, eu não posso te olhar, e eu comecei a sentir, todo o pecado, que eu tinha, eu não percebia, todo o pecado, que estava ali, escondido no meu coração, comecei a sentir, aquilo tão forte em mim, eu chorava, eu não posso te olhar, eu sou muito sujo, eu sou muito pecador, eu sou imundo, eu chorava, eu chorava, naquele momento, eu senti uma coisa, que eu nunca tinha sentido antes, eu sentia que, a minha condenação, para o inferno, era justa, eu sentia, que eu merecia, ir para o inferno, que eu era, muito pecado, demais, e ali, eu comecei a chorar, eu falei, eu não posso, eu não posso, eu não posso te olhar, não posso te olhar, e eu comecei, naquele momento, comecei a me arrepender, dos meus pecados, comecei a pedir perdão, a Deus, por tudo que eu tinha feito, por todos os meus pecados, e pecados, né, todos eles, da minha vida inteira, comecei a pedir perdão, comecei a pedir perdão, eu fui sentindo, o perdão de Deus, sobre mim, eu fui sentindo, o sangue dele, vindo sobre mim, e não estava cantando, nada sobre isso, a música não era essa, não estava nada sendo pregado, sobre isso, naquele momento, mas eu estava, sentindo essa experiência ali, eu e Deus, naquele momento de adoração, e eu senti o perdão dele, eu senti o perdão dele, sobre os meus pecados, e aí eu consegui, olhar para ele, eu consegui cantar, olhando para ele, e ali, cara, naquele dia, essa experiência, eu vou te contar, foi a que mais impactou, eu por dentro, não foi a experiência, mais sobrenatural, sabe, não, mas foi a experiência, que mais me impactou, por dentro, eu vi que eu era pecador, e assim, não existe conversão, não existe encontro, com Deus, que não passe, por esse processo, de reconhecer, o nosso pecado, de reconhecer, que é justa, a nossa condenação, se você, não teve essa experiência, cara, talvez você, possa ter tido isso, numa escala, um pouco maior, não aconteceu, em algumas horas, em alguns minutos, mas se você, não teve essa experiência, ou numa escala menor, se você, só tem esse entendimento, na sua cabeça, mas se você, não sentiu, se você, não entender, no seu espírito, que se não fosse, Cristo, né, você estaria perdido, então, não há, conversão, né, só precisa, de um salvador, quem está perdido, só precisa, de um salvador, quem se sente, condenado, eu já tinha ouvido, toda a história, do evangelho, eu já tinha falado, sobre Jesus, eu já sabia, sobre o plano da salvação, eu já sabia tudo, mas isso ainda, não tinha entrado, no meu coração, cara, quando entrou, foi maravilhoso, foi maravilhoso, eu lembro, que a partir daquele dia, meu coração estava diferente, ele queimava, eu estava sentindo, coisas diferentes em mim, eu olhei para as coisas, que eu olhava, o mundo estava diferente, sabe, as coisas estavam coloridas, né, estava um negócio assim, tudo estava diferente, a comida estava mais gostosa, eu comecei a ver, coisas em mim mudar, e cara, a partir dali, tudo foi, foi novo, tudo foi novo, e poucos dias, dessa experiência, eu conversando com Deus, eu falando assim, Deus, eu estou sentindo, meu coração queimar por você, eu estou sentindo, que agora, eu te amo, eu te amo de verdade, eu te amo, como eu, eu amo, a minha família, como o meu pai, como a minha mãe, eu te amo, eu estou sentindo aqui, cara, um amor tão real, por você, no meu coração, e assim, eu percebo, que esse amor, não é tão grande, como deveria ser, eu percebo, que eu ainda não te amo, de todo o meu coração, mas eu percebo, que eu te amo de verdade, e eu percebi, que eu entrei, numa relação, né, com Deus, que mudou, a minha vida, foi mudando, todos aqueles pecados, que muitas das vezes, eu lutava, para ser liberto, que eu não conseguia, me desapegar, depois desse encontro, cara, mudou, cara, depois desse encontro, eu passei, a não ser mais escravo, do pecado, né, coisas que eu achava, que era impossível, eu fazer, como eu estar aqui, falando um vídeo, contando meu testemunho, isso para mim, seria impossível, eu tinha, eu tinha uma timidez, enorme, eu tinha, vergonha de falar em público, e passou, alguns meses, depois desse encontro, eu já estava compartilhando, das minhas experiências, com Deus, para os jovens, das igrejas, no culto jovem, já estava falando, em pouco tempo, eu estava falando, em abrindo culto, na igreja, e assim, e esse dia, cara, esse dia é o dia, que a gente entra, no reino, é o dia, que a gente nasce, de novo, porque Jesus falou, lá, quando encontramos, né, é necessário, que você venha, nascer, de novo, e é esse dia, que você nasce, para um mundo, novo, você começa, a ouvir, o que você não ouvia, você começa, a ver, o que você não via, você começa, a sentir, o que você não sentia, você começa a ser liberto, você começa a ser transformado, você começa a ser curado, esse é o lugar, onde tudo acontece, mas a gente precisa, nascer de novo, a gente precisa, ter um encontro com Deus, é nesse lugar, que tudo acontece, é no reino, né, é entrar no reino, esse é o reino, que Jesus anunciou, então, todo cristão, cara, temos que buscar, Deus com intensidade, para encontrá-lo, para continuar encontrando, para continuar encontrando, assim, outra coisa, que eu queria fechar, esse vídeo falando, é que essa caminhada, de encontro com Deus, não é uma caminhada solo, ninguém vai encontrar, Deus, buscando a Deus, numa caminhada sozinho, as minhas experiências, com Deus, elas foram, bem pessoais, mas elas tiveram, parte de várias pessoas, na minha história, que me levaram a isso, né, desde a minha mãe, quando ela me ajuda, quando ela dá uma palavra, para mim, vir para Cabo Frio, desde as pessoas, que chegaram aqui, me acolheram, desde aqueles, que me encorajaram, e foram comigo, no Rio, e continuaram junto comigo, então, cada experiência, cada tempo desse, de oração, cada momento desse, na coletividade, foi que esse encontro aconteceu, então, assim, se você quer ter um encontro com Deus, você vai precisar, caminhar, caminhar em lugares, onde as pessoas, são imperfeitas, você precisa achar, um lugar, onde as pessoas, queiram ter, uma experiência com Deus, você precisa se juntar, com alguém, que quer encontrar Deus, assim como você, talvez, queira ter uma experiência com Deus, você precisa se juntar, com alguém, que queira também, alguém perfeito, mas que tenha sinceridade, no coração, e queira buscar Deus, junto com você, essa não é uma experiência, para você viver, só, é uma experiência, para ser vivida, com o outro, eu creio que esse é um modelo padrão, que Deus quer fazer, Deus não vai encontrar ninguém, num momento único, de solitude, você vai precisar caminhar junto, onde tiver dois ou mais reunidos, eu ali estarei, então, é no coletivo também, que isso acontece, na minha história, foi assim, assim, essa, essa é um pouco, da minha conversão, se você aplicar esses pontos, eles podem te ajudar, você ter uma experiência real, com Deus, ou reviver uma experiência, com Ele, porque não é só encontrá-lo, uma vez, é continuar encontrando, encontrando, então, assim, é necessário, a gente ter muita fome de Deus, é necessário, a gente ter santidade, é necessário, a gente buscar Ele, na palavra, buscar a revelação, dele na palavra, é necessário, a gente olhar, constantemente, para a cruz, e ver o que, de fato, Ele fez por nós, então, assim, é necessário, a gente buscar Deus, e querer encontrá-lo, não segundo a religião, não segundo as tradições, mas segundo Ele é, então, que o seu coração, venha estar sendo cheio de fome, por Deus, nesse momento, e que você venha, a partir de hoje, estar faminto, por Deus, e que você comece a buscar Ele, e que Ele venha se revelar a você, que Ele venha se revelar a você, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto